Eu sei que você me riu, e agora desentende a mim Não sei se me exprimir, eu nada perdi E a você nem a ninguém, e o que eu me quero ir Sei que você me entendeu, sei também Ele vai se contar, se não for me riu, e agora desentende a mim Eu sei que você me deu, e agora desentende a mim Você conseguiu, e agora desentende a mim Não sei se me exprimir, eu nada perdi E a você nem a ninguém, e o que eu me quero ir Não sei se me exprimir, eu nada perdi E a você nem a ninguém, e o que eu me quero ir Sei que você me entendeu, sei também Ele vai se contar, se não for me riu, e agora desentende a mim Você conseguiu, e agora desentende a mim Você conseguiu, e agora desentende a mim E agora desentende a mim Não sei se me exprimir, eu nada perdi E agora desentende a mim